Nesta aula estudaremos modelos probabilísticos e distribuições discretas de probabilidade. Vamos começar com um exemplo bem prático, que é o lançamento de uma moeda. O lançamento de uma moeda do tipo caro ou coroa é o exemplo mais simples que nós temos. Mas vejam que eu gosto de usar exemplos simples para trazer da forma mais prática possível o conhecimento. Mas a mesma ideia de lançamento de uma moeda, caro ou coroa, ocorre para a insolvência ou solvência de uma empresa. Também é uma variável qualitativa, nominal, solvência ou insolvência. E existem diversos estudos científicos na área financeira que analisam a probabilidade de insolvência de uma empresa, a probabilidade de ela não conseguir arcar com as suas dívidas. Então vale para o mesmo exemplo aqui. Nós vamos lançar uma moeda e vamos verificar a face obtida. Se o resultado ao fazer o lançamento de uma moeda é cara ou coroa. Então a face obtida remete a uma variável qualitativa, não é uma variável aleatória. Mas o número de caras, ou seja, os resultados do lançamento de várias moedas para cima e esse número de caras é o resultado de uma variável aleatória associada à variável qualitativa estudada. Bom, nós podemos lançar diversas vezes essa moeda para o alto e calcular a probabilidade de cair cara. Mas a gente também pode utilizar modelos, modelos estatísticos que já foram estudados para verificar a distribuição de probabilidades. Então o que é a distribuição de probabilidades ou um modelo probabilístico? O que ele indica? Ele indica para uma variável que é aleatória quais são os resultados que podem ocorrer e qual é a probabilidade de cada resultado acontecer. Então vamos voltar ao exemplo da moeda. Nós lançamos uma moeda para cima e em seguida anotamos o resultado da face obtida, se é cara ou coroa. Em seguida a gente vai construir a distribuição de probabilidades para a variável aleatória número de caras. Ao fazer a distribuição de probabilidades, considerando que a moeda não tem nenhum peso a mais no lado de cara e nenhum peso a mais no lado de coroa, os resultados possíveis são o cara, que nós vamos indicar como número 0, ou coroa, número 1. Não há nenhum outro resultado possível, não há como a moeda cair em pé. Bom, pela distribuição de probabilidade, há 50% de probabilidade de cair resultado cara e 50% de cair resultado coroa. Esse 0,5 ou 50% é a chamada frequência relativa para cada um dos resultados. A soma das frequências relativas sempre tem que dar 100% como resultado, que é o nosso resultado 1 aqui no total. Então, em termos percentuais, 50%, 0,5 mais 0,5 igual a 1. Bom, depois a gente pode estimar o chamado histograma, que vai fazer colunas relativas àquela frequência relativa. Então, nós temos 50% de probabilidade de cair cara e 50% de probabilidade de cair coroa. Agora vamos considerar que a gente vai lançar duas moedas, uma com a mão direita e uma com a mão esquerda. Essas duas moedas são lançadas ao mesmo tempo e a gente quer construir a distribuição de probabilidades para a variável aleatória número de caras. Aqui nós já temos que utilizar uma regra da probabilidade chamada de regra da multiplicação. Então, o que diz a regra da multiplicação? A probabilidade de que dois eventos independentes ocorram é igual à multiplicação das probabilidades individuais. Colocando isso em uma equação, nós temos que P de A e B é igual a P de A intersecção com B, que, por sua vez, é igual a P de A vezes probabilidade de B. Ou seja, probabilidade de A vezes probabilidade de B. Por que nós dizemos que esses dois eventos são independentes? Porque nós lançamos as duas moedas ao mesmo tempo e o resultado de uma não interfere no resultado de outra. Então, o que é um evento? É qualquer situação ou resultado que nos interessa, que nós queremos estudar. E dois eventos são independentes se a ocorrência de um não alterar a probabilidade de ocorrência do outro. Ou seja, nós lançamos uma moeda para cima e o resultado desse lançamento, cara ou coroa, não vai interferir no resultado do segundo lançamento, cara ou coroa. Então, são eventos independentes. Então, vamos voltar ao exemplo. Nós consideramos que duas moedas tenham sido lançadas e queremos construir a distribuição de probabilidades para a variável aleatória número de caras. Então, aqui, ao invés de fazer sucessivos lançamentos, nós podemos estimar o meio de um modelo. Se cair resultado coroa e resultado coroa, nós temos 0,5 de probabilidade, vezes 0,5 de probabilidade, que é igual a 0,25. Como a probabilidade de cair cara também é 50%, então, nós temos P de A vezes P de B, 0,5 vezes 0,5, é igual a 0,25. Assim como se cair cara e de novo cara no segundo lançamento, nós temos 0,5 vezes 0,5, ou seja, 50% vezes 50%, que é igual a 0,25. Então, com base nisso, nós podemos criar uma árvore de decisão ou um diagrama de árvore e verificar que, com base nesses possíveis lançamentos, temos diferentes possíveis cenários. Qual é o cenário que tem maior probabilidade de ocorrer? E essa modelagem nos dará esse resultado. A maior probabilidade de ocorrer é que tenhamos cara e coroa como resposta, ou seja, temos 50% de chance de termos em um dos lançamentos cara e no outro coroa. A probabilidade de cair cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento é de 0,25%, porque nós temos aqui 0,5 vezes 0,5, então a probabilidade de cair cara é 0,25. E a probabilidade de cair coroa no primeiro lançamento e coroa no segundo lançamento é também 0,25. Então, esse modelo leva a uma distribuição de probabilidades que nos diz que a probabilidade de cair em uma moeda cara e na outra moeda coroa é de 50%. Então, se fôssemos apostar, essa é a maior probabilidade de ocorrência. Uma outra regra que temos na distribuição de probabilidades é a regra da adição. Então, o que diz a regra da adição? Que a probabilidade de que um entre dois eventos mutuamente excludentes ocorra é igual à soma das probabilidades individuais. Ou seja, a probabilidade de A ou B é igual à probabilidade de A união com B. E a probabilidade de A união com B significa a probabilidade de A mais probabilidade de B. Aqui, se nós temos dois eventos mutuamente excludentes ou exclusivos, significa que a ocorrência de um vai impedir a ocorrência de outro. Então, no problema anterior havia basicamente quatro resultados possíveis. Coroa e coroa, cara e coroa, coroa e cara e cara e cara como resultados. Então, estas quatro situações são excludentes, isto é, somente uma delas poderá ocorrer. Então, a gente pode visualizar novamente as nossas distribuições de frequências e as probabilidades de ocorrência. Agora, vamos pensar em um outro exemplo. Um grande lote de peças possui 60% dos itens com algum tipo de defeito. Construa a distribuição de probabilidades para a variável aleatória número de itens com defeito dentre dois sorteados aleatoriamente. Bom, aqui nós já temos a seguinte situação. A probabilidade de pegar o primeiro item e ele ser bom, e o segundo item ser bom, é de 0,4 vezes 0,4, porque nós temos 40% de probabilidade de encontrar um item sem defeito. Isso remete à probabilidade de 0,16. Agora, se a gente coletar o primeiro item do estoque, o primeiro for bom e o segundo for defeituoso, a probabilidade de coletarmos o item defeituoso é 0,6, ou 60%. Então, na regra da probabilidade aqui, pela regra da multiplicação, temos que 0,4 vezes 0,6 é igual a 0,24. E assim fazemos para os próximos itens. Colocando esses itens em um histograma, nós temos que 0,48 é a maior probabilidade de ocorrência. E o que é esse 0,48? A soma de 0,24 mais 0,24. Ou seja, corresponde à probabilidade de a gente encontrar um primeiro item coletado que seja bom e o segundo defeituoso, ou mesmo que a gente possa encontrar o primeiro item coletado como defeituoso e o segundo bom. Então, essa é a maior probabilidade de ocorrência. Se a empresa verificar que existe essa probabilidade, então ela tem que revisar os seus estoques, porque a probabilidade está alta de alguém encontrar um produto defeituoso. Vamos para um outro exemplo. Um grande lote de peças possui 60% dos itens com algum tipo de defeito. Construa a distribuição de probabilidades para a variável aleatória número de itens com defeito dentre três sorteados aleatoriamente. Da mesma forma como fizemos no exemplo anterior, vamos fazer pela regra da multiplicação e aqui temos as distribuições. Em seguida, fazemos o histograma para verificar qual é a maior probabilidade de ocorrência. Com isso, os modelos de distribuição de probabilidade permitem realizar conclusões úteis acerca de possíveis fenômenos que possam ocorrer, ou seja, baseados em distribuições de probabilidades.